Fala galera, aqui é o Nitrad e hoje eu estou trazendo um novo vídeo aqui para o canal, e galera Hoje eu estava enviando o vídeo e deu folha na transferência toda vez que ele chegava a 90 e 64% Não sei porque galera, qual era esse problema Eu estou ficando com raiva, o youtube ele está todo bugado Desde já eu já odiei essa atualização que ele teve galera Está dando erro 500, é muito erro galera Eu não consigo mais me inscrever em nenhum canal E toda vez que eu aperto em ver respostas anteriores, ele buga galera, não dá mais para mim ver galera Também, eu... Galera, eu vou ensinar para vocês agora a fazer uma poção, beleza? Vou ensinar vocês a fazer a poção de veneno E a poção de cura para você estar curando a sua poison aí galera Então vamos começar com o básico Você vai precisar de... Você vai precisar de uma maçã... Uma maçã não, uma melancia reluzente galera Eu estou meio que confuso aqui Eu vou pegar só uma mesmo, porque eu não vou fazer muito Vou pegar dois de cinco troços aqui Caraca, me enrolei geral agora Vou pegar um olho de aranha, beleza Vou vir aqui e vou colocar esses três itens aqui Opa, vem isso aqui Não, não vem isso aqui Vem primeiro isso aqui, que é o fungo do Nether Eu vou colocar isso aqui de volta e botando as poções aqui, beleza? Eu fiquei um minuto ali sem falar galera, eu não sei Porque eu acho que deu falha na minha voz aí Mas para mim, a voz parece que não saía Deu falha na minha garganta É, voltando ao vídeo Beleza, aqui já terminou Então eu vou botar aqui para fazer a poção de cura Com a melancia reluzente Aqui tem outra, então vamos fazer logo a melancia... A... Poção venenosa Vamos ficar aqui fora Vamos dar uma olhada no horizonte e tal Olha galera, uma vaca voadora Caraca, eu estou muito... Estou imaginando coisa já Estou ficando doido aqui nessa base Já está terminando isso aqui Ainda nem começou, caraca Já está terminando, já terminou Caraca, deu bug Beleza, isso aqui já terminou Poção de cura e poção de veneno Para onde poder matar as pessoas E galera, eu... Se você não sabe fazer poção arremessável É muito, muito fácil mesmo É só você vir aqui Pegar uma... Matar um creeper Pegar uma pólvora Você quer arremessar sua poção de dano? Faça isso aqui, ó Coloque uma pólvora e tal E deixe o seu creeper feliz Com a poção de veneno Jogando nele Olha só E se você quiser deixar o creeper mais feliz Dê uma poção de dano para ele Ele vai se sentir muito feliz E se você quiser que ele seja seu amigo Dê uma poção de regeneração para ele Que dura por 8 horas E regenera sua vida Acho que uns 10 corações Regenera a vida do creeper 10 corações E aí vocês vão ser amigo do creeper Quando eu explodir em vocês Feito essa poção, galera É só você ver seu alvo Tipo... Ah, tem um zumbi ali Vou matar ele Vou matar ele agora Vou matar ele agora Aí você só pode jogar Caiu na minha base Mas não tem ninguém aqui para morrer Então é isso, galera Eu fiz essas poções Foram as primeiras poções Da série Mega House Se você gostou Deixe seu like Compartilhe com os amigos do canal Eu vou... Fazer um vídeo depois aqui Depois que esse vídeo enviar Vou fazer um vídeo da... No servidor da Hypixel E vou... Ver se ele vai lançar amanhã Beleza? Porque hoje já não dá Hoje... Tá ruim para enviar vídeo Porque esse vídeo aqui Vai demorar só para ser enviado Então muito obrigado a vocês que assistiram Um grande abraço E até o próximo vídeo